A Polícia Federal também está na repressão a crimes de incêndio e combatendo criminosos na terra indígena Uruê-Uauau. E foi feita uma ação na terra indígena e também no entorno dessa terra com o objetivo de promover a desintrusão. A região fica no município de Governador Jorge Teixeira. E o objetivo maior do trabalho da Polícia Federal é evitar que os criminosos continuem promovendo isso. Incêndio na Reserva Indígena A Polícia Federal, com o apoio do IBAMA e FUNAI, deflagrou a ação em combate a incêndios criminosos na área protegida da terra indígena Uruê-Uauau, no município de Governador Jorge Teixeira. Devido à alta incidência de queimadas na região do entorno da terra indígena, foram realizadas ações com o objetivo de identificar os responsáveis pelos incêndios criminosos. Além disso, foi necessário realizar uma avaliação sobre o impacto sofrido pela comunidade indígena local. Na área, a equipe se deparou com grande devastação, além de um elevado volume de gases tóxicos produzidos pelas queimadas, vez que em determinados locais havia pontos ativos de queimadas. Os responsáveis poderão responder pela prática dos crimes de incêndio em floresta ou vegetação, de incêndio com perigo à integridade física de pessoas em pastagem, mata ou floresta, e de poluição atmosférica com danos diretos à saúde da população. Duas reportagens e a mesma criminalidade. Crimes ambientais danificando a fauna e a flora. Quando faz uma promoção de incêndio como esse, que você percebe, pela imagem, dá para detectar se são pelo menos alguns hectares de terra destruída. Imagina o quanto da fauna também não morre. Não é apenas a vegetação que a flora, a fauna também. Animais que não conseguem fugir da fumaça, do fogo, da temperatura, acabam sendo mortos pela ação danosa do homem. E o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal visa combater esse tipo de criminalidade. E você pode ajudar a evitar as queimadas. Tá bom?